O capítulo de hoje narra um evento triste, a morte de uma mulher idosa de 127 anos de idade. Sara era uma princesa distinta. Como a esposa de Abraão, a mãe da semente prometida, Sara foi duplamente enobrecida. Era esposa de um grande patriarca e também dela descendeu o Messias. Mas Sara, como seu marido, era conhecida pela fé e pela piedade. De fato, nesses aspectos, ela provavelmente se iguala a Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Sara era uma esposa amada. A vida de casada de Sara durou mais de um século e, certamente, ela era querida para o marido e também para o filho. Sara era uma mãe muito querida. Quando ela morreu, Isaac perdeu uma mãe amorosa e muito amada. O texto diz que Sara morreu na terra de Canaã. Esta terra se tornara o país de sua adoção e a cena de seu nascimento espiritual. Ela era uma cidadã à espera da nova terra, mas vivendo como estrangeira entre os povos pagãos. Além disso, Sara morreu no seio de sua família. Além da companhia do marido, seus últimos momentos de vida foram acalmados pela companhia do filho querido Isaac. Finalmente, Sara morreu no exercício da fé. Ela deve ser incluída na lista de todos estes de Hebreus 11,39. Pois ela morreu esperando um país melhor, uma pátria celestial. Precisamos viver de tal maneira que, quando formos chamados para o sono da morte, estejamos preparados para o descanso. E, quando Cristo voltar, Ele nos levará, nos levantará do pó da terra e nos dará a nova terra como herança. Fique na companhia de Deus.